E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Resident Evil Dessa vez com câmera, até porque eu fui torturado, amarrado numa cadeira, fazer um monte de coisa Pra mim usar essa facecam e agora quando eu vou acertando os vídeos eu sinto que tá faltando alguma coisa ali Então, sei lá, acho que desde agora pra lá eu sempre que der vou tá fazendo com facecam Ai ai né, voltando aqui, peraí, só tenho isso Hum, 71, acho que eu vou pegar mais um item de cura, só por prelocação O que que eu já peguei, já, eu peguei a joia, o cabo da bateria, né Tá, vou pegar um item desse daqui, vou pegar a pistola agora Não, vou pegar não, vamos ver o que nós temos que fazer aqui Corocê não Eu bebe a minha Sai Eu patetando aqui Já sai, a câmera tá com meu telefone, mas eu olho pra cá, pro meu telefone É a aba que tu joga. Hum, tá de boa. Vamos lá então. Ué, tem um mapa aqui, não tem? Pega aí. Mapa. Área comercial. Ok. Foi pego o mapa do comércio. Tem alguma coisa aqui? Diretamento para a trabalho de futuras construções. Estão escritos aqui. Ok. Tipo, vai derrubar. Mas não vou derrubar agora. Não! Sai, sarinha maldita! Já é pronto. Que bosta, velho. Vamos ver. Espero que ele não esteja vendo nem nada. Era para ele ter voltado e... Tá bom. Eu não sei porque eu estou subindo aqui, mas acho que esse elevador não vai estar funcionando. Não vai estar. Viu? A presença da bateria. Ué, eu verifiquei o corpo. Esqueci de verificar o corpo. Ah, pegamos pólvora. Tem mais alguma coisa contigo? Essa face mostrando a ironia também, né? Não, por aqui não. É óbvio que a face dele ia mostrar isso. E eu vou para o restaurante. Eu vou aqui pela frente. Vou pegar umas ervas daqui, né? Só para garantir. Só para garantir. Eu tenho que achar outro negócio aí. Senão eu vou ficar preso. Ainda uma explorada aqui, né? O que a gente acha de interessante. Nada aqui, Gil? Não está olhando para nada, né? Então não tem nada aqui. O que é isso daqui? Guia da cidade. As trilhas da nossa cidade. Caros cidadãos, graças às gentis e generosas pessoas da Umbrella. Presta atenção. Graças às gentis... Generosas, talvez, né? Pessoas da Umbrella. Esta é uma pacífica e amigável cidade. As vastas doações da Umbrella têm sido usadas para trabalhos sociais, construção de edifícios públicos e para ajudar a manter a paz pública. Em 1992, foi meu 15º ano como prefeito da nossa linda cidade. Foi através de muitas doações e trabalho duro que nossa cidade foi capaz de reconstruir a prefeitura e fazer um hospital mais moderno. Assim deu problema na prefeitura? Em honra de sua ótima realização, eu fui premiado com uma magnífica estátua naquele mesmo ano. A estátua está na prefeitura. Eu vim para esta cidade como engenheiro há mais de 35 anos. Eu fiz contribuições para o sistema elétrico e para a instalação de bondes. Eu prometo seguir a tradição desta linda cidade e dedicar a minha vida para a sua prosperidade. O prefeito da cidade, Michael Warren. Como sempre, né? Propaganda enganosa, né? Ou foi enganado que nem a gente pela Umbrella, né? Hum, tem uma bolsa aqui, tem alguma coisa aqui? Ah, que droga, só está aí de enfeite. Hum, que barulho é esse? Vocês estão vendo? Pega, 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 pega. Dá para abrir aqui? Feio de drenagem, sim, não dá para usar. Porcaria essa. Uma tampa muito pesada. Tem um buraco para engatar algo, né? Tá bom. Esse barulho está me agoniando. Trincado com uma fechadura simples. Quero usar o abridor de fechadura assim. Que droga. Olha o pé de cabra aqui. Vai combinar? Sim. Mais alguma coisa aqui? Eu acho que com isso eu já consegui abridiar aqui. Usar. Não tem mais falta ter puxado com a mão assim. Não me dá um susto assim não, filho da mãe. Não me dá um susto assim não, filho da mãe. Mas... Correr para o porão. Se esconder na cozinha. Aqui! Estou aqui! Estou louco? Você poderia ter barbecuado ambos de nós. Esfaguei. Vai descer sim. Espero que quando eu voltar ele não esteja acordado, né? Estava a fim de lutar comigo agora não. Eu acho que a guitarra me stalkeando, velho. Porque tipo ele apareceu do nada lá assim. Não é possível. O que que nós temos aqui? Seu peito foi rasgado e uma parte dilacerada. Tá. Corre criatura. Não dá para entrar aqui? É um freezer. Sim! Não vai dar para eu não pegar nada ali. Seu peito foi rasgado e uma parte dilacerada. Sinto que tinha alguma coisa para eu não pegar aqui. Sai daí! Você bosta. Será que eu tenho que liberar? Ah, tem um terrepito lá em cima, né? Pô, eu não tenho apertado aqui. Vacilei. Vou saber. Vai subir sim. Espero que o demônio não esteja acordado. Desgraça! Morre, morre! Morreu, né? Morreu, né? Se fodeu, Nemesis. Deixa eu ver como é que está a minha vida. Ah, está de boa. Vou pegar um item aqui. Apagar esse interruptor de drenagem. Sim! Não tem como usar esse negócio não. Tá bom. Eu sinto que eu tinha que pegar alguma coisa aqui embaixo. Eu acho que é aqui que está joga, velho. Será que eu estou ficando doido? que eu tenho que pegar um botão? Olha... Olha... Esse bonequinho aqui não tem nada, olha. Olha... Um freezer... Ela é o botão sim, mas... Por que ele não deixa eu usar aquele botão? Quero fazer mais alguma coisa que eu esqueci Eu tenho que sair Tá ligado? Aqui ó, sai daí Tá no meu caminho, sai Parece um interruptor de drenagem Sim, eu sei que é um interruptor de drenagem Mas que ele não deixa eu usar Não, não deixa Tá bom então Vamos embora então, Carlos Vamos ver o que nós achamos para quem Para quem não deixa, né? Espera, eu tenho que perguntar algo Eu sei, você quer me perguntar Todas as famílias amam o meu acento Isso me leva louco O que? Continua a sonhar Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Espera, eu tenho que perguntar algo Eu sei Você quer me perguntar? Todas as famílias amam o meu acento Isso me leva louco O que? Continua a sonhar Caralho, eu sou um merda, meu irmão Caralho, eu sou um merda, meu irmão Concordo Olha, nós somos apenas mercenários Há mãos Há mãos Você realmente acha que o mestre diria os seus filhos Por que eles precisam retirar o que ele tirou? Se você quer respostas, você deveria falar com alguém outro Eu não estou com a Umbrella Creio ou não Nós estamos aqui apenas para salvar os cidadãos Se você me confia, então nos ajuda Pensar sobre isso Tá Ok Ficou chateado Vamos ver Parece que agora eu consigo, né? Fazer a drenagem Sim, mas ainda não deixa eu usar Por que está faltando? Não tenho nada para usar aqui Sim, eu sei Vai, usa esse negócio aí Que saco Então vamos explorar, né? Já que aí não deixa Fazer o que? Pô, não tinha um zumbi aqui Agora está cheio Sai daqui Mais ainda Pô, eu estou ficando Eu quero pegar a joia E não consigo Que negócio Ela não deixa ele na água Negócio chato Como é que eu ia até sei Onde eu vou usar Mas não é que não me interessa Só ir pólvora Pô, tem um negócio bem aqui Como é que eu não me vejo, né? Tô irritado que eu não tô conseguindo pegar a segunda joia Não me vejo Não me vejo Não me vejo Não me vejo Sim 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 Dá chato Espero que aqui eu saia onde eu estou pensando Não sei o que Chaps Onde estamos aqui? Nada E aqui Nada, meu filho Entra aí Pegar lá Essa ponta de cor aqui Dá para usar o telefone? Deixa eu usar o telefone, tiozinho Tá bom então Vale, porra essa escada Não dá para empurrar mais não? Só isso Ah tá Sobe aí Energia não chega no painel de que eu não quero conectá-la? Sim Foi? Foi né Pegar isso Tá, tem que fazer mais alguma coisa Foto B Uma encloser de um zumbi É, eu percebi, né? Diz, furo no lado de trás Ó, como eu consegui tirar essa foto, né? Interruptor para a porta Sim Tá logo Eita, porra O negócio aqui tá feio, hein? Não vai se queimar, tio Velho Ah, esse não Aquele primeiro ali Eu não lembro de tomar esse susto Sério Lá vou eu, né? Hehehe Olha o cara lá, paradinho Olha Oi Toma aí Corro Não Tem mais zumbis aqui, não tem? O que que é isso daqui? Achei a joia Até que enfim Sai! Será que devem pegar esses daqui? Ah não, velho Eu queria pegar Deixa eu pegar Por favor Deixa eu foder Chato Fato C A polícia foi destruída Percebi também, né? Será que aquele carinha Ah, tá Essas fotos é a pessoa Que aparece no capacete, tá ligado? Agora que eu me liguei Ó Sério O que que é isso daqui? Item bom Por favor Anotações do repórter Falei? Então aquele cara Que aparece no capacete É esse repórter Que tirou as fotos Finalmente Finalmente encontrei a evidência Que eu precisava Para provar Que a doença canibal Está de fato Acontecendo nesta cidade O homem Come as pessoas Até a morte Ele fica como um animal selvagem Rasgando carne fresca Era muito nojento Eu ouvi boatas De que muitas pessoas Estão sofrendo Desta doença agora Entretanto As causas desta doença Ainda são Desconhecidas Será este outro mistério Dessa doença? Eu terei que verificar isso Eles colocaram Raycon City Sobre lei marcial Por causa da doença Eu perdi contato Com a mídia fora da cidade Mas não desistirei Como jornalista Não vou manter Meus olhos fechados E sair daqui Eu tenho uma obrigação Para com as pessoas E com a minha profissão Eu não acho Que esta doença Se espalhou pelo país Ainda Eu acredito Que esta cidade Guarda a chave Para sua criação E causa Na verdade Eu estou certo disso Os militares Montaram Bloqueios Em volta da cidade Para as pessoas Não escaparem E espalharem A doença A maioria dos cidadãos Morreram Entrar em contato Com a doença Eu sei que deixar A cidade em quarentena É a decisão correta Mas eu não posso fazer nada A não ser Ter piedade De mim mesmo Se eu for infectado Ou devorado Não importa Meu destino Já está selado Tudo o que eu deixei Foi o meu jornalismo Eu não vou desistir Até esclarecer O mistério Dessa doença mortal Eu descobri Que a doença Não é espalhada Pelo ar Mas sim Para outros meios Anotações reporta Por que que ela tem tanto ódio aí Ele já está morto Ah Mais uma vez Vai, 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 vai Dá para entrar aqui? Não, acho que não Já seria exagero demais Sai, sai Ué, escuta o barulho Bom, já estou com as duas joias Já estou com as duas joias Já deu um tempinho bacana E eu jurando Que a outra joia estava Lá Mas aquele negócio de drenagem Eu vou precisar drenar Para o que? Eu não sei Mas eu vou precisar Drenar aquele negócio chato E isso eu tenho certeza Não, a joia fica A joia fica A joia fica Você vem para cá Você vem para cá Eu vou usar isso agora? Não Não vou usar essa joia E a joia azul Certo Beleza Vamos dar uma salvada aqui Claro Sim Claro que eu quero Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Falou Tchau